A família de uma mulher de 28 anos, moradora de Itabuão da Serra, aqui mesmo na Grande São Paulo, afirma que ela morreu por conta de negligência médica. A jovem procurou o atendimento em uma UPA. Ela foi liberada e desmaiou ao chegar em casa. A declaração de óbito aponta que ela sofreu um infarto. Mas a família não concorda. Roda pro Brasil, vai lá. Iris Meireles da Silva tinha 28 anos. No último fim de semana, a mulher procurou essa unidade de pronto atendimento em Itabuão da Serra, na Grande São Paulo, após se sentir mal. Iris estava a caminho do trabalho quando se queixou de tontura e mal-estar. Ela já não acordou tão bem, mas ela foi trabalhar. Mas no meio do caminho, no meio do escadão aqui atrás, ela teve tontura. Aí ela parou, respirou, na hora que passou a tontura, ela seguiu o caminho dela para o trabalho. Segundo familiares, o médico fez a prescrição de cinco medicamentos. Depois de ser atendida, ela foi liberada. O irmão contou que ao chegar em casa, Iris foi descansar e que os sintomas ainda não tinham melhorado. Ela deitou, começou a gemer de dor. E nesse momento, começou a gemer de dor, ela foi virar na cama, já caiu no chão, já caiu desacordada. Após desmaiar, a vítima foi socorrida pelo SAMU à unidade mista em Itabuão da Serra. Em nota, a administração do hospital informou que Iris chegou sem apresentar os sinais vitais e teve a morte confirmada no local. A família acredita que ela tenha sido vítima de negligência médica durante o atendimento na UPA. A declaração de óbito aponta que a mulher sofreu infarto agudo do miocárdio. Amigos e familiares estiveram no cemitério da Saudade, onde o corpo de Iris foi sepultado. Ela me aconselhava, ela me dava carinho, ela me dava bronca e a gente conversava muito, cara. E saber ter a notícia que minha prima faleceu por uma negligência médica. Olha, a Prefeitura de Itabuão da Serra informou através da Secretaria Municipal de Saúde que será aberta uma sindicância para apurar os fatos sobre a morte da Iris. Também afirmou que está à disposição dos familiares para prestar todos os esclarecimentos. Eu quero dizer para a Secretaria de Saúde de Itabuão da Serra que eu vou cobrar. Eu quero dizer para a Secretaria de Saúde e para o prefeito Itabuão da Serra que eu vou ficar em cima desse caso. E qualquer novidade eu trago para o nosso telespectador.